Todo mundo lá pra cima, nesse cubo, as letras A, B e C, certo? Vou falar, opção A, tal resposta, opção B, tal resposta, opção C. Vocês escolhem a letra e virem pra frente. Quantas vezes os Big Brothers ganharam 100% da comida? A, seis vezes? B, cinco vezes? Ou C, sete vezes? Ninguém se mexe, todo mundo errou. Quantas camas havia no quarto verde? A, oito? B, sete? Ou C, nove? Estão certos, podem descer um degrau. Quem foi o par de Juliana na prova do ninho? A, Marcelo? B, Alan? Ou C, Jean? Todo mundo respondeu. Não pode colar, gente. Vivi acertou. Letra A, pode descer um degrau. Para que curso Juliana foi aprovada na universidade? A, pedagogia? B, psicologia? Ou C, assistência social, serviço social? Todo mundo marcou a letra certa. Um degrau abaixo, todo mundo. Além de Miss Brasil, que outros títulos Josiane ganhou? A, Miss Esteio e Miss Rio Grande do Sul? B, Miss São Leopoldo e Miss Rio Grande do Sul? Ou C, Miss Canoas e Miss Rio Grande do Sul? Todos acertaram um degrau abaixo. Qual é o título da música que cantaram na saída de Juliana? A, é bonita? B, é a vida? Ou C, o que é, o que é? Colô... A resposta certa é a C. Dá um degrau abaixo para Elane. Qual o nome da cidade em que mora a família de Josiane? A, Canoas? B, Canela? Ou C, Caxias do Sul? Sem colar, gente. Sem colar, hein? Quem marcou a letra A, acertou. Dômeni, um degrau. Quem foi o primeiro participante do Big Brother 3 a pular na piscina? A, Paulo? B, Emílio? Ou C, Marcelo? B, é a opção certa? Desce, Domini? Desce, Elane? É Viviane, perdão. Qual é o nome do marido da Samanta? A, Rogério? B, Rodrigo? Ou C, Raul? Marcaram a letra A, os dois acertaram, continua empatado. Onde Alan passou a infância? A, Cabo Frio? B, Arraial do Cabo? Ou C, Angra dos Reis? Domini é o líder e está na final de terça-feira. Tinha que ser na hora certa, pelo menos uma vez. Vem cá, mulherada. É C, I, João? Você só quer fazer a sância? Isso é o mesmo? Ou seja, como... Obrigado.